Nós estamos no ar com essa cobertura especial da invasão da Rússia com a Ucrânia, mas chega uma informação que eu acho relevante para passar para os senhores. A cidade do Rio de Janeiro acabou de liberar a máscara, o uso da máscara em locais fechados. É a informação que chega para a gente, muito relacionada à pandemia. Então isso hoje eu já observei, não sei se os senhores observaram andando aqui, por exemplo, pela cidade de São Paulo, como as ruas estão muito movimentadas, a impressão que dá é que a cidade está voltando à sua normalidade. O Rio de Janeiro dá o primeiro passo, então, à retirada de máscaras em locais fechados. Daqui a pouquinho eu venho com o Matheus Coelzer para trazer a atualização dessa informação no Rio de Janeiro. A hora certa na pança, 11 horas 43 minutos. Paulo Pozonove, no dia 24 de fevereiro, o PUT anuncia no início da manhã que a Rússia ia fazer aquela operação militar especial na Ucrânia. Nós tivemos o Papa Francisco, que neste domingo usou o termo operação militar pela Rússia para a invasão da Ucrânia, dizendo que o país está sendo atingido por uma guerra e pedindo o fim imediato dos combates. Na Ucrânia ocorrem rios de sangue e lágrimas. Esta não é apenas uma operação militar, mas uma guerra que semeia morte, destruição e miséria. Disse o Papa no seu discurso semanal para as multidões que estavam reunidas ali na Praça São Pedro. É, William, é curioso, né, quando essas guerras eclodem, sempre existe essa questão da linguagem, né. O PUT está tentando controlar a narrativa lá dentro do seu país, está tomando várias medidas, está controlando que as pessoas vêm no celular também, está eliminando redes sociais e está proibindo as pessoas de usarem a palavra guerra. Eu não sei como é guerra em russo, mas você não pode falar guerra, você tem que falar operação militar especial. Achei uma atitude, no mínimo, louvável, né, do Papa. Um Papa que é muito criticado por gente que quer ensinar a missa ao Papa. E ele é muito criticado por, às vezes, ceder algum tipo de pressão que as pessoas veem mais à esquerda. Agora o Papa está aí adotando uma atitude bastante firme, né, usando essa palavra guerra. Porque se trata de uma guerra. Não adianta você querer pegar a palavra, distorcer, decompor e criar uma coisa, uma realidade nova a partir disso. Não, a realidade é, existe uma guerra, existe um país agressor, um país agredido no seu direito à autodeterminação. Então, mas isso eu achei bastante interessante. Mas, por outro lado, William, olha só, estou aqui para comentar isso já faz algum tempinho. Você deu a notícia, né, de que a Human Rights Watch estava preocupada porque havia dificuldades para se tirar estrangeiros e minorias da Ucrânia que se estava dando ali prioridade aos ucranianos. Espero que as mulheres e as crianças, como manda a tradição, né. E é curioso que no meio de uma guerra, onde há tanta narrativa, tanto conflito de narrativa aí, uma instituição que é, para mim, até um símbolo, né, dessa frouxidão moral do Ocidente, e, infelizmente, a Human Rights Watch se transformou nisso, aí tenta criar uma hierarquia do oprimido, né. Tem pessoas que deveriam ter privilégios para serem retiradas da Ucrânia. Atenção, Rede, nós estamos agora, são 11 horas e 42 minutos, nós vamos receber toda a rede de rádios da Jovem Pan. Então, vamos receber os nossos amigos para este bate-papo aqui no Redline News. A hora certa, Rede, são 11 horas e 46 minutos. Eu sou o William Travassos, esse é o Redline News, cobertura especial da Jovem Pan, em função da ofensiva russa em território ucraniano. Nós falávamos agora, neste exato momento, com o Paulo Pozonov em Curitiba, o Marco Antônio, o Paulo está de forma remota, o Marco Antônio está com a gente aqui nos estúdios da Jovem Pan, na Avenida Paulista. Importante a fala, o Papa, neste domingo, fez uma fala criticando, justamente, não falando em operação militar, mas sim falando que nós estamos em guerra. E ele fala o seguinte, ó, nesse país martirizado, a necessidade de assistência humanitária está crescendo a cada hora. E a guerra é uma loucura, por favor, pare. Então, assim, Boris Johnson, o primeiro-ministro de Israel, Papa, várias lideranças estão empenhadas em demover Putin da ideia. Putin fala que, assim, ok, eu quero o meu pedaço de terra aí, né, eu quero as cidades, os separatistas do meu lado. Ele quer, na verdade, o Marco Antônio, dividir a Ucrânia. Ele não aceita a Ucrânia como nação. É, muito difícil também entender o grau das vontades aí, fazer uma, mensurar, né, fazer uma projeção a respeito de quais são as vontades do Putin. É, porque tudo que ele manifesta, ele vai falar de uma forma até alfemística, não é guerra, é operação militar, sabe, isso é ridículo, é risível. Quando se trata das vontades dele, ele vai utilizar o subterfúgio de dois territórios separatistas como pretexto que ele fez, né, de invadir a Ucrânia. Sempre ele falou sobre isso, a mobilização militar inicial tinha essa conotação. E eu entendo que ele deve querer tirar alguma coisa disso. O que é difícil compreender, dadas aí as repercussões econômico-financeiras desses bloqueios e sanções que a Rússia tem sofrido, até onde também a corda estica para ele. Eu não acho que palavras vão, de alguma forma, dissuadir o Putin da sua ofensiva. Acho que essas palavras aí têm muito mais uma importância para quem está falando do que para o Putin. Isso daí para ele é indiferente, mas com relação a outro ponto também que eu acho interessante, William, que o Paulo Pozonoff trouxe muito bom, é da Human Rights Watch, quando você fala sobre o que a entidade se tornou. E essas entidades que tentam se projetar como promotoras de direitos humanos, tem a Oxford também, de Oxford, que faz estudos socioeconômicos. De novo, esse é o ponto que eu gosto de trazer e colocar para a audiência. Eles transmitem sempre uma informação interpretada, sempre com viés ideológico. O que incomoda, William, é não assumir o viés ideológico. Esse é o ponto. Eu falo, de maneira inequívoca para a audiência, quais são aí alguns standards do meu pensamento. Escola Chicago, escola austríaca, liberal, conservador. Então, para o pessoal entender de onde eu venho. E mesmo assim, você tem que sempre se explicar, sempre tentar colocar suas referências, suas fontes. Quando você vê essas entidades que se proclamam aí defensoras de direitos humanos, defensoras de alguns valores e que trazem estudos e que trazem estatísticas, você tem que também perguntar e se perguntar de onde vem, como foi feita a estatística, qual que é a metodologia empregada. Porque tem muita demagogia nessa área também, igual a questão da velha imprensa. Gente, mas eu não vejo nenhum tipo de posicionamento equivocado ou pedido de ajuda. Esse pedido de ajuda, ele está dentro. Eu passei ele aqui para vocês. Eu vou até trazer, ó. Ucrânia, tratamento desigual para estrangeiros que tentam fugir. É um alerta que fez a Human Rights Watch, a Assistência aos Direitos Humanos, falando o seguinte. Estrangeiros que vivem na Ucrânia têm enfrentado o tratamento desigual e atrasos ao tentarem fugir da guerra junto de centenas de milhares de ucranianos. Entrevistas com três dúzias de estrangeiros, muitos deles estudantes internacionais, revelaram o padrão de bloquear ou atrasar o embarque de estrangeiros em ônibus e trens. Aparentemente, para priorizar a evacuação de mulheres e crianças ucranianas. Então, alguém, o Pouso 9, em território ucraniano, que está coordenando a saída dos refugiados, e eu volto a chamar a atenção que nós estamos desde sexta-feira à tarde falando em um milhão e meio de pessoas, acredito eu que esse número já mudou em função das imagens que nós estamos mostrando, então alguém está coordenando essa saída e está dizendo, olha, você vai ou você não vai. É uma triagem e é um alerta. Então, assim, o homem, ele é obrigado a ficar em território ucraniano? Está sendo obrigado? O estrangeiro está sendo obrigado justamente para motivar que a sua nação entre num confronto? Isso pode ser uma estratégia da Ucrânia falando o seguinte, olha, o homem fica aqui, então você está mantendo um estrangeiro lá. Morre um estrangeiro, você obriga, por exemplo, a OTAN a entrar na guerra? Eu acho que é uma situação de caos, por isso que eu acho que essa organização está instrumentalizando o caos, o alerta de que mulheres e crianças ucranianas estão sendo privilegiadas, é um alerta que cria, como eu disse no meu comentário anterior, uma hierarquia entre esses refugiados. Eu não vejo sentido nenhum nisso em meio a uma guerra, um caos, uma situação de caos que é organizar a fuga de pessoas. A tradição, que é um valor conservador muito importante, reza, isso é uma coisa que todo mundo cresce sabendo, que a prioridade são mulheres e crianças. E, de repente, vem uma organização e tenta criar um tipo de hierarquia. E, de repente, nossa, a gente vai ter que dar privilégios para uma raça, de repente, ou para uma orientação sexual, é isso que eles estão falando? Eu fico questionando aqui o que está de fundo, o que existe de fundo nessa tentativa de hierarquizar e, de repente, denunciar uma situação que eu acho que ela é indenunciável. Repetindo, é uma evacuação de civis em meio a uma guerra. A tradição reza isso. Todo mundo cresce, nasce, já cresce sabendo disso, que a prioridade é mulheres e crianças. Então, por que fazer esse alerta num momento como esse?